Quando o seu avião caiu, ficou tudo meio que suspenso. Mas eu ainda penso em retomar. Eu vim aqui para lhe dar isto. Meu Deus. Pena que não esteja funcionando. Fiquei com a foto. Estava desbotada mesmo. Quero que você fique com isso. Eu te dei. Não, é herança de família. Deve ficar na sua família. Eu tenho guardado isso desde que o seu avião caiu. Eles dizem que nunca descobriram o que pode ter causado o acidente. Uma peça danificada pegou fogo e... Olha. Aqui foi onde o navio te encontrou. Você se afastou uns 800 quilômetros. Aqui é onde ficava a sua ilha. Uns mil quilômetros ao sul das Ilhas Cook. Aqui são as áreas de busca. Os navios foram para lá e para cá por semanas atrás de você. Eu nunca deveria ter subido naquele avião. Não deveria ter saído daquele carro. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar uma coisa.